Eu não peguei bem se vocês, acho que vocês não falaram, né? Quando, assim, cronologicamente, quando é que rolou essa mudança? Em que ano que vocês começaram a levar o canal pra essa direção? Eu acho que foi 2019, né? Mais ou menos 2019, metade pro começo de 2019 começou a virar, não é? Eu lembro que a questão de opinião, mudar o formato foi no Anthem. E o Anthem foi em fevereiro de 2019, então eu diria que foi ali pro janeiro, né? E vocês tinham quanto tempo de canal até esse momento? Três anos, dois anos e meio, talvez, de Overwatch? É, a gente lançou a Central no mesmo ano que foi lançado Overwatch. Em 2016? O Overwatch foi lançado em 2016. Eu me lembro que a gente lançou no ano do Overwatch, no dia 3 de outubro. Então foi basicamente batido ali um do lado do outro, né? Foi bem próximo. E eu não tava, né? Não, não. Eu criei o canal, eu criei sozinho o canal. O iTunes entrou, o quê? Uns seis meses depois na Central? Foi por aí, né? Eu parei o meu canal e entrei depois de uns seis meses, né? Como é que vocês se conheceram? Como é que rolou essa unificação? Todo mundo pergunta isso, é o seguinte, vamos lá. Eu tava aqui na Central, né? Era a Central Overwatch Brasil. Cara, naquela época eu tinha a perspectiva que... Eu não queria necessariamente querer ser sozinho, eu queria criar realmente uma higiene, eu queria criar tipo uma mídia jornalística. Porque naquela época eu acreditava que o jornalismo não era a bosta que a gente vê hoje em dia. Acreditava que jornalista tinha decência, ele não dava opinião, que o jornalista simplesmente ia lá e passava as coisas. Então o meu sonho era no futuro ter como se fosse uma higiene, ter tipo um grupo de pessoas trazendo notícias, trazendo coisas. E no caso eu sabia que não dava pra simplesmente começar fazendo tudo de uma vez. Então eu criei um canal apenas focado em Overwatch, trazendo conteúdo de Overwatch pra crescer no nicho e depois expandir e virar conteúdo de games em geral. Mas a gente já tinha uma estrutura, né? A gente tinha roteirista, a gente tinha vários criadores de conteúdo, né? Então estrutura a gente tinha, né? A gente só não tinha o tamanho da higiene no caso. Não, mas eu digo isso que... Por que que eu tô falando isso? Porque quando eu comecei a criar a Central, essa era a minha ideia. E aí na minha perspectiva, eu queria trazer mais gente pro projeto. Na época eu nem ganhava dinheiro, era um projeto que tava no zero, a gente não tinha a decência ainda. Mas mesmo assim, quem tivesse interesse em participar, quem virava e falava Porra, eu gostei do seu conteúdo, eu sou um youtuber pequeno também, bora trabalhar junto. Eu chamava os caras pra trabalhar. Então, tipo, eu chamei um cara que era do Rio de Janeiro, chamei um cara que era de Portugal. Tinha um momento que a Central tinha o quê? Uns quatro apresentadores. E aí num momento que a gente tava com muita gente na Central, a gente começou a fazer como se fosse podcast. A gente fazia uma live ali batendo papo com uma galera. E eu acho que foi um dos primeiros podcasts que eu inventei de fazer na época da Central de Overwatch. Eu chamei um cara que era famosinho na época de Overwatch e também chamei o White. Porque o White também fazia gameplays de Overwatch na época. Chamei o White. Acabou que na entrevista o White era mais legal que o cara que eu chamei originalmente. O White era muito mais interessante. E eu não era nem um pouco conhecido, o cara era bem mais. Não, o White era um zé ninguém, tá ligado? O White era absolutamente zé ninguém na época. Só que assim, eu gostei tanto do White, o White era tão legal, o White era tão de boas na época que bateu e eu falei Pô, White, você não quer vir pra Central e criar conteúdo a mais? Você mantém o seu canal, mas você traz um conteúdo que você quiser pra Central. E era aquela coisa, você criou o vídeo, você fez o vídeo na Central, a grana daquele vídeo é sua. Eu dividia dessa maneira, tá ligado? Mas e nesse tempo a Central tinha quantos inscritos assim, só pra ter uma noção de tamanho? Ah, uns 40k. Era 50 pra 100 mil, era mais ou menos uma média assim, tava no começo, era só de Overwatch. E era 50 pra 100 mil. Mas já tinha crescido bem rápido então. Sim. Mesmo quando era só de Overwatch. Porque mesmo na época apenas do Overwatch, o Overwatch tava bombando. E, cara, eu era ultra louco, eu fazia dois vídeos por dia de Overwatch, eu cagava tema. O português também lá fazia uns vídeos, o cara do Rio de Janeiro fazia umas gameplays. Então, tipo, tinha conteúdo pra caralho na Central na época do Overwatch. Cara, chegou o ponto que a gente tinha às vezes nove vídeos no dia. É. Caramba. Porque era tipo dois de um, dois do outro, três do outro. Era tipo isso. Né, era psicopata, era muito conteúdo. Então, tipo, a galera se inscrevia mesmo, saca? E aí, naquele momento que a gente tava todo mundo criando conteúdo, o canal cresceu. Só que, ao mesmo tempo que o canal cresceu, ele não dava dinheiro. Né, porque era o começo do YouTube. Assim, canal, mesmo que você tenha 100 mil inscritos, às vezes você não dá grana. E aí, era uma grana que era pouca dividida em quê? Quatro, cinco pessoas. Tinha uma época que a gente botou roteirista. Mano, era muita gente pra dividir os lucros. Então, a Central não dava, não dava dinheiro. Pra te ter noção, não dava nem pra pagar a internet. Nossa. Tipo, tinha meses que a gente tinha que fazer bico de editor, tá ligado? Pegava uns editor pra pagar a internet, velho. Era isso, né? E aí, então, a galera tava envolvida no projeto só pela possibilidade de um dia ficar famoso, de um dia dar certo no YouTube, de um dia ter reconhecimento, saca? Só que a galera não tem paciência pra isso. Então, tipo, todo mundo foi embora e só ficou eu e o Ait. E aí, acabou que a gente continuou trazendo conteúdo, continuou fazendo as coisas. E aí, o resto, eu já sabe. Não tava dando view, a gente se reinventou, começou a trazer opinião. E a opinião bateu e estamos aí agora, entendeu? E é engraçado, porque as pessoas perguntam, como vocês se conheceram? A gente não se conhece. Tipo, eu nunca vi o Lion, a gente nunca se viu pessoalmente ainda. E isso a gente trabalha o quê? Três anos.